Quanta luz Neste ambiente Descendo sobre nós Vibrando em nossa mente Quanta luz Quando assim em prece Minha alma cresce Aos olhos De Jesus Quanta luz Quando em oração A voz do Mestre fala Aos nossos corações Quanta luz Descendo Descendo Sobre nós Quanta luz 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 Descendo sobre nós Quanta luz Quanta luz Quanta luz Neste ambiente Descendo sobre nós Vibrando em nossa mente Quanta luz Quando assim em prece Minha alma cresce Aos olhos de Jesus Quanta luz Quando em oração A voz do mestre fala Aos nossos corações Quanta luz Descendo sobre nós Quanta luz Quanta luz Quanta luz Quanta luz Neste ambiente Quanta luz Quando assim em prece, minha alma cresce, aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração, a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz, quando em oração, a voz do Mestre fala aos nossos corações. Descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz. Quando assim em prece, minha alma cresce, aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração, a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz, quanta luz. Descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, neste ambiente. Descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz. Quando assim em prece, minha alma cresce, aos olhos de Jesus. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, quando em oração, a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, neste ambiente. Neste ambiente, descendo sobre nós. Quanta luz, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, quando em oração, a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz, descendo sobre nós. Quanta luz, descendo sobre nós. Quanta luz... Quanta luz... Quanta luz... Neste ambiente Descendo sobre nós Vibrando em nossa mente Quanta luz... Quando assim em prece Minha alma cresce Aos olhos de Jesus Quanta luz... Quando em oração A voz do Mestre fala Aos nossos corações Quanta luz... Quanta luz... Quanta luz... Quanta luz... Neste ambiente Descendo sobre nós Vibrando em nossa mente Quanta luz... Quanta luz... Quando assim em prece Minha alma cresce Aos olhos de Jesus Quanta luz... Quanta luz... Quanta luz... Quando em oração A voz do Mestre fala Aos nossos corações Quanta luz... Quanta luz... Quanta luz... Descendo sobre nós... Quanta luz... Quanta luz... Quanta luz... Legenda por Sônia Ruberti